Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui com uma família de Trike, de Triceratops. Estou aqui com uma galera, com a Yoshida, com o Vitória e com o Dibraldinho. Tem uma galerinha aí, vai vir mais Trikes também. Tem o Uta já do outro lado ali, tem o Alossauro. Tem aquele Uta ali que eu não sei quem é. Vamos tentar afastar ele do nosso teitório. Aqui é o nosso teitório, mas eu estou pensando em migrar para outro lugar. A Yoshida está com a perna quebrada. Isso aqui é o Yoshidinha. Vou dar amizade para ela. Deixa eu só gritar para aquele Uta Raptor ali, porque ele não pode ficar aqui junto com a gente. Ele está nosso teitório, a gente tem que ser agressivo. Vou ameaçar ele aqui. Vai para lá. Aí, ele foi para lá. Vamos comer essas plantinhas aqui? Dá para comer? Dá. Perfeito, vamos comer aqui. Vamos lá, vamos comer 100%. Ok. Vamos já ir para outro lugar. Espera aí, deixa eu ver se está todo mundo bem. Tem dois trikes aqui. Está faltando um trike. Outro trike, cadê? Outro trike está perdido, galera. Está perdidaço. Beleza. Vamos seguir aqui. Vamos lá. Vamos chegar em outra área, porque aqui é muito aberto. Vamos tentar trocar de teitório. Vamos fazer uma migração aí, então. É família com migração. Bora lá. O pessoal está vindo. Dá um gritinho aqui para virem. Eles estão um pouquinho menor que a gente, porque eles são filhotinhos. Eu já estou quase um trike adulto. Já acima do juvenil. Não, o juvenil adulto, eu diria. Opa, tem os alossauros ali atrás. Já vamos ameaçar eles. Espera aqui. Tem uma que está para trás. Beleza. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos indo. Aqui tem um lugar que é muito bonito. Que é tipo um lugar desértico, assim, meio desseca. Então vai ser bacana a gente construir uma família ali. Acredito eu. Só tem macho no nosso grupo. Caraca, só tem macho aqui, velho. O que está acontecendo? Tem que ter uma fêmea para a gente poder fazer família. Deixa eu ver para onde a gente pode ir. Acho aqui, ó. Tem que cuidar para não quebrar a perna. A gente sempre tem que ter esse cuidado. O pessoal está vindo? Está, está ali vindo. Ok. Vamos continuar aqui, ó. Olha que bonito esse lugar. Olha que bonito. Eu acho que ali tem um laguinho, ali na frente. Vou passar do meio dessas árvores. A galera está vindo. Vamos lá, vamos dobrar aqui. Vou dar um grito. Vamos ver se tem outro track por perto. Tem que escutar bem. Não houve nenhum track falando de volta. Gritando, né? Rugindo de volta. Opa. Ah não, foi o strike aqui. Ok. Eu encontrei um lugar legal aqui para a gente. Aqui, ó. Olha que bonito esse lugar. Lugar aberto. Uma área de boa. Opa. Estou ouvindo acro. É acro? Oh, tem um dinossauro ali. O que é? Eu vi o rabo dele. Agachado. Em posição de bote. Ameaça. Olha ali em cima. Olha ali. Ah, ele acha que a gente não viu ele. Mas a gente está vendo sim, meu amigo. A gente está vendo sim. Está vendo você. Oh, tem outro ali também no corredor. Caraca, vamos para cá. Vamos lá, vamos por aqui. Não acordei a deleve. Começou o alfa aqui do grupo, né? O macho alfa. Vou ter que avançar. Olha, eles desceram ali, ó. Eu vou ter que meio que ir para cima avançar, né? Estou protegendo o grupo. Vou gritar aqui, ó. Vou ameaçar. Aí, ó. Gritei para eles. Vamos para lá, seus alossauros. Vamos para lá. Vocês que estão aí embaixo agora. Eita, tem uma drift aqui. Oh, estou driftando. Estou sendo sugado. Estou sendo sugado. Aí, beleza. Caraca, estava sendo sugado ali. Isso, fiquem aí. Fiquem aí. Fiquem aí mesmo. Estou tentando subir, né? Vamos sair. Vamos para lá. Vamos tentar achar outro lugar para a gente ir. Aqui, ó. Para cá. Acho que para cá é legal. Lembrando. Bora. Vamos continuar andando aqui em meio a esse deserto aqui sinistro. Vamos continuar. Eles estão vindo ali, ó. Esses alossauros. Uma corredinha a mais aqui. Aqui dá para descer? Dá. Perfeito. A gente teve que voltar aqui porque tem um halo que quase pegou um dos últimos aqui. Eu estou protegendo até. Eita, por aqui, ó. Onde é que você está, alossauro classic? Onde você está? Ele estava por aqui, ó. Vamos dar uma corrida aqui. Opa, tem um laguinho ali, ó. Vamos ameaçar ele. Aqui é todo o nosso território. Ele está preso ali, ó. Ha! Ele está preso. Ah, eu também estou. Vai para lá, bicho. Vai para lá. Está no nosso território. Ah, eu estou sendo sugado. Eu estou sendo sugado. Deixa eu sair dessa água aqui. Deixa eu sair dessa água. E... Ah! Estou preso. Não consigo sair. Sou muito gordo. Estou afundando. Aí, consegui sair. Beleza. Vamos para lá, vamos para lá. Deixa ele ali, ó. Vamos ameaçar ele. Isso, vai para lá. Está ameaçando a gente no nosso território? O cara está ameaçando a gente. Vai para lá. Toma. Agora já era. Aí, eliminei. O cara estava ameaçando a gente no nosso território, galera. Que feio. Deixa eu só sair aqui, ó. Estou sendo sugado. Deu, está deslizando. Beleza. Agora a gente conseguiu eliminar aí um Alossauro. Então, vamos sair. Vamos para cá agora. Vamos continuar a nossa jornada. Ele estava ameaçando a gente no nosso território. Esse aqui é o nosso território, mas como eu disse, a gente vai ficar trocando, né. Não sabemos muito bem onde a gente pode ficar, que é um lugar bom para a gente, né. Então, ah... Ah, a gente precisa recuperar a estamina, galera. E também tem a fome, né. Não sei se os nossos amiguinhos estão com fome, mas bem. Eu vou deitar aqui, ó. E recuperar. Vamos lá. Vamos deitar e recuperar aqui. Ó, tem dois Alos ali, ó. Nossa, peraí. Opa, opa, opa. Deu a chifrada. Tem que cuidar para não dar chifrada nos nossos amigos. Ali tem o Alos. Vai para lá, ó. Vou ameaçar ele, já que ele está com a perna quebrada. Ameacei ele para ele sair daqui. Ok. O outro Alos está ali atrás da gente. Aí, ó. Conseguimos afastar o outro Alos. Vai para lá. Eliminamos um dos devocês. Agora a gente está de boa aqui, ó. Vamos continuar a nossa marcha. Vamos sair. Eu ia descansar ali, mas nem deu tempo. Nem deu para descansar muito. Aqui, ó. A gente já vai sair da floresta, então. Deixa eu ver. Vamos por aqui, ó. Apertar N. Caraca, não dá apertar N, senão eu fico cego. Vamos correr, vamos correr. Aí, saímos da parte do deserto. Agora estamos em uma área mais aberta. E aqui tem comida? Não, não tem comida. Tem que achar comida. Hum, deixa eu ver. Para cá tem? Não, para cá não tem. Tá, lá está vindo o Alossauro, velho. Nossa, está ameaçando ele. Ameaça ele. Boa. O um está indo para cima. Ameaça. Beleza, vamos retornar aqui, então. Vamos lá, vamos correr. Bora, bora. Para onde a gente vai? Será que dá para comer? Acho que dá. Acho que dá. Dá para comer sim, dá para comer sim. Aí, ó. Recuperamos um pouco da nossa fome, pelo menos. A fome está quase 100%. Beleza, vamos nos afastar aqui, ó. E deitar e recuperar um pouquinho mais da nossa estamina, né. O nosso grupo está lá atrás. Eu vou deitar aqui agora. Recuperar 100%. Caraca, galera. A gente acabou dormindo aqui. E tem os acros ali agora, ó. Três acros. Vamos ameaçar. Eles estão atacando o grupo dos Alossauros. Caraca, chegou três acros sinistros. Vamos ameaçar eles. Eles estão expulsando ali os Alossauros, parece. Então a gente pode aproveitar e comer aqui, ó. Em paz. Vamos comer, vamos comer. Caraca, vamos correr para cá, ó. Será que a gente deixa ali os acros atacando os Aloss? É, deixa. Caraca, chegou os acros do nada. Eu nem tinha visto. Ninguém viu, galera. Eles chegaram do nada. Ali tem água. Vamos ali tomar água. Vamos ali. Bora. Vamos correr, vamos correr. Caraca, galera. Eles chegaram do nada. A gente dormiu. Ficou de dia de novo. E aí, quando a gente acordou, acordou no susto, né? Acordou com os acros já atacando ali os Alossauros. Olha que loucura. Aqui é o mini pântano. Olha que interessante. Bonito lugar. Vou tomar água aqui agora. Ficar 100%. Vou dar uma chifrada naquele halo. Ele vai ver. Ó, tem um Uta vindo agora. Vai para lá. Vai para lá. Ele está ligado também que ele não pode chegar muito perto, né? A gente não está para brincadeira. Olha o Acro me correndo. Caraca, eles estão no nosso território, velho. Aqui é o nosso território agora. Nossa, estão caçando. Estão caçando. Está mais tranquilo. Vamos para cá. Caraca, vocês lá... Ih, eu acho que eles vão pegar ali o coitado do Alossauro. Bom, já que aqui é o nosso território, a gente pode dar uma bandinha aqui por cima, né? Para explorar mais. E os cogumelos aqui sinistros. Deixa eu ver, cadê? Ih, pegaram o coitado do... Olha o Uta aqui, ó. Dá a chifrada nesse Uta, ele vai ver. Caraca, o Alon está dando um sacode no Zacro ali, ó. Caraca. Enquanto isso, a gente está de boa aqui comendo. Ó, deitaram ele agora. Já era. Eles têm comida. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês, a gente vai ficando aqui. Depois dessa épica luta aí, a gente escapou também dos Alossauros, teve muita ação. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça de deixar o seu like e principalmente ativar o sininho, que fazendo isso você ajuda o canal a crescer ainda mais. Muito obrigado, então, a gente vai ficando por aqui. Até mais e tchau!